Estou criticando a minha pessoa E segui minha calúnia e difamação Diz que eu não sinto amor e que eu não me apaixono E que é feito de pedra o meu coração Na verdade eu domino os meus sentimentos Se você não consegue eu te vou E a tua inveja não me satisfaz Vou provar pra você Joga a mão e vem Eu amo essa vida que eu levo De rendo de boqueco e de boqueco Eu amo estar no meio da folia Eu amo uma mulher a cada dia Eu amo essa vida que eu levo De rendo de emboteco, emboteco Eu amo estar no meio da folia Eu amo uma mulher a cada dia Quem falou que eu não amo é mentira E estão criticando a minha pessoa E segui minha calúnia e difamação Diz que eu não sinto amor e que eu não me apaixono E que é feito de pedra o meu coração Na verdade eu domino os meus sentimentos Se você não consegue eu digo só lamento E a tua inveja não me satisfaz E a tua inveja não me satisfaz Vou provar pra você Eu amo demais Eu amo essa vida que eu levo De rendo de boqueco e de boqueco Eu amo estar no meio da folia Eu amo uma mulher a cada dia Eu amo essa vida que eu levo De rendo de emboteco, emboteco Eu amo estar no meio da folia Eu amo uma mulher a cada dia Quem falou que eu não amo é mentira Eu amo essa vida que eu levo De rendo de emboteco, emboteco Eu amo estar no meio Eu amo uma mulher a cada dia Eu amo essa vida que eu levo De rendo de emboteco, emboteco Eu amo estar no meio da folia Eu amo uma mulher a cada dia Quem falou que eu não amo é mentira Eu amo estar no meio da folia 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 Eu amo estar no meio da folia